Muito bem galera, o Danizinho virou um verde aqui no Minecraft, o Sergueto e tudo mais de Ramble Friends E o problema galera é que eu tô querendo evoluir, exatamente, eu quero evoluir pra mim ficar o mais forte dos verdes possíveis Porque olha só galera, eu pareço um boneco de pôster, não consigo ver ninguém, eu tô cego aqui e tudo mais Então hoje eu resolvi conversar com o vermelho, olha só como que é ruim galera, eu não vejo nada, entendeu? Então vamos lá, eu vou entrar aqui meio que no laboratório do vermelho pra ver se ele consegue me ajudar, é pra cá Eu acho que, ai pera, vermelho, ó vermelho, bom Ai esse cara de novo cara, eu não tô te vendo cara, vem aqui mais perto de mim, vem mais perto de mim vermelho por favor Tenta me achar aí cara, esconde esconde, vamos ver Na verdade eu já te vi aqui já, essa sua cabeção aí é muito fácil de ver Ó, mas você percebeu que eu tô meio estranho aqui cara, parece que eu tô desevoluindo tá vendo, eu tô todo bugadão tá vendo Cara, você é o verde, você sempre foi estranho aqui, mas olha só, por sorte, por eu ser aqui um cientista renomeado, de sucesso, galanteador, bonito, maravilhoso Eu acho que eu posso te ajudar nessa Tá, tudo bem, tudo bem, pera, como que você vai ajudar eu aqui todo, parece um buraco de poço, literalmente, olha isso galera A ficar forte aqui no My Little Friends Vamos começar com uma coisinha aqui que eu acho que você vai gostar aqui cara, come isso aqui ó Come isso aí que eu acho que vai ajudar você, entendeu? E tudo mais aí, você vai conseguir ter uma visão, o que que você acha? Pera, isso daqui parece ser olhos humanos, é isso mesmo? Exatamente, eu retirei, achei, achei por aí Eu não vou nem perguntar como você, né, tudo bem, eu vou só, só comer que vai, come um, come dois e pera Meu Deus, meu Deus, eu tô conseguindo ver Muito bom, obrigado pela sua visita, volte sempre É, ele não entendeu que eu quero evoluir, eu quero ficar forte, eu amar o ombro, entendeu? Mas, galera, ele já me ajudou a olhar aqui e tudo mais, cara, eu consigo, cara Agora eu posso pegar todos os players, né? Mas enfim, ver... Ai, eita Cuidado, tô barato andando por aqui, cara Barato, ai, barato Acertou eu, que barato O que é o seu verde louco do... Verde não, verde sou eu, né? Vermelhão louco do caramba Cara, eu tenho certeza que eu vi uma barata aqui, velho Você não viu não, senhor? Cara, eu já te evoluí, o que você tá fazendo aqui? É, você me evolu... Pera, peraí, calma lá Ó, você colocou olhos em mim e tudo mais, isso daí me ajudou pra caramba Problema, é que, olha só, eu tô todo bugadão aqui ainda, cara Eu tô todo estranho, tá vendo? Ai, cara, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Olha só, eu acho que eu posso te ajudar nessa aqui então, entendeu? Só que primeiro você vai ter que passar por alguns testes pra conseguir a sua forma mais forte Beleza, cara, tudo pra me melhorar, porque, cara, olha isso, eu tô todo travadão, bugadão Eu tô todo estranacnídeo, olha isso, velho Então vem comigo aqui, porque se você estragar o meu... Ai, meu Deus, se estragar o meu laboratório, eu vou tirar esses seus olhos que eu acabei de te dar Relaxa, relaxa, que eu tô... Nossa, eu tô andando muito estranho Uau, onde que a gente tá aqui, ô, vermelhão? Então, aqui é o lugar onde as pessoas tentam se esconder aqui, é um castelinho, né? Mas eu utilizo esse lugar aqui também para meio que fazer testes de batalhas, entendeu? Aliás, o seu primeiro teste é vencer meio que dois desses personagens aqui, entendeu? Isso aqui são bonecos de teste, vai lá Ai, bonecos de teste, é como se fosse um simulador de player, não é? Exatamente, é porque querendo ou não, você é um caçador, entendeu? E agora, você antes conseguia encontrar as pessoas meio que com barulho, né? Agora você não precisa se preocupar mais só com barulho, rapaz Você consegue enxergar agora também? Agora eu consigo ver, né, galera? Então, bora lá, vermelhão, fica aí de canto, você dá uma avaliada Como é que eu vou me sair aqui para me evoluir o verde, beleza? Galera, nossa, já até subiu um ali em cima Mas beleza lá, ó Como ele disse, isso aqui é um simulador de player E o único item que eu tenho aqui é uma garrafa quebrada Então, vamos lá, é Oi, com licença, vou te atacar, moço Eita, eita, eita Ele tá vindo para cima de mim, o que eu faço, vermelho? Cara, você tá correndo dele? Cara, como que você caçava os outros players antes? Ai, exatamente, faz um bom tempo que eu não caço players, cara Pelo amor de Deus, ele tá correndo atrás de mim Vai, eu vou tentar acabar com ele, vai Nossa, é tão fácil assim? É, na verdade, é porque você é forte, né, cara? É que antes nunca ia ver a sua força, né, cara? Caramba, é que na verdade, eu só caçava meio que os players pelo barulho E acabava pegando Eu não tinha meio que, como que eu posso dizer É, consciência da minha força aqui Mas eu tô adorando isso Eu sou muito forte Vem cá, então, o seu player de novo Vem, vem Eu vou simbolizar você, ó Eu vou até fazer o seguinte Eu vou fingir que ele entrou aqui E vou capturar ele, galera Peguei, vem, vem Olha, por que que esses players tá batendo? Os players batem normalmente? É claro que bate, rapaz Se eu estiver apanhando, você não vai bater, não? Eita, o que é isso aqui? Ó, isso aí é pra você conseguir caçar agora de longo alcance, entendeu? E tudo mais É bom, é bom, é bom Tenta atira em mim pra você ver Pera, posso atirar mesmo? Cuidado, hein, cuidado, hein, vermelho Vai carregando e... Tá vendo? Funciona, cara E aí, você meio que desabilita o cara de conseguir fugir, entendeu? Caramba, que legal Pera, você tem mais daquele simulador de players aí? É claro que eu tenho, parceiro É cara Aparentemente você gostou, né? Eu gostei, cara Porque dá pra mim treinar bastante Então agora você terá que vencer três de uma vez Ai, cara Tá, muito bem Eu tenho o Ikizar, então o meu poder aqui, galera Aqui o vermelho me deu, né? Vou... Vou meio que evoluindo Vamos atirar em um primeiro Uou Dois Ah, isso aqui vai ser beleza É, tem um subindo Tem um subi... Tem um subi... Vai, cara É os três de uma vez que eu quero ver você vencendo Ai Ai Eu tô atirando neles Mas eu acho que eu vou ter que usar Meu Deus do céu Ai Ai, eles tão juntando pra me atacar Meu Deus do céu Eu sou muito fraco Ai Ai, meu Deus do céu Sai Caramba, ele tá pegando uma porrada aqui O vermelho Meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu, cara Você tem uma ajudinha aí, cara Pela cor de Deus, hein Pronto, pronto Tem outro aqui Cadê o outro que tava aqui? Eu já fui de base também Eu já peguei Você tem que encontrar ele Ele tá escondido Ele é igual um player Esqueceu? Ele tá escondido Ele tava aqui, galera Ele tava se escondendo O verdão vai te caçar, garoto Pronto, ó Acabei com ele E eu acho que... Será que não tá na hora? Você não tem como você me dar uma... Por exemplo, uma modificada aqui no meu corpinho Não, ô vermelho? Ai, cara Na verdade eu tenho sim Vem aqui que eu vou pegar o meu serrote aqui, rapaz Que eu vou dar uma modificada em você aqui, meu parceiro Beleza, beleza O que eu posso fazer aqui pra eu te modificar aqui, ó Beleza, vai Três, dois, um E... Toma! Ai, ai, ai O que é isso que você lançou em mim, cara? Pelo amor de Deus Isso vai te ajudar você Vai, cara Vai ajudar você a evoluir Ai, Pedro Eu tô sentindo uma coisa estranha Uau, uau, uau Eu já evoluí Eu já tô mais bonitão E os meus braços estão bem maiores Pra mim conseguir pegar os players aqui De Rumble Friends Descaro, mas muito obrigado, Vermelhão Bonitão também não, né, cara? Pelo amor de Deus Mas olha aqui, ó Agora que você tem os braços maiores Você consegue empunhar uma arma melhorada, entendeu? Tipo, essa espada de poderosa aí, entendeu? Caramba, que legal, galera Agora eu posso caçar os players com uma espada e tudo mais Até porque, talvez, pode vir algum player aqui Que tá meio que destinado a me derrotar, né, ô Vermelhão? Eu tenho que... Exatamente E outra coisa Você pode ganhar esse item aqui também, cara Isso aqui, ó Você tem que usar só quando você tiver muito em perigo Que vai jogar todo mundo pra cima Eita, pega um item de escape, galera Caso vários players tentem me atracar Beleza Treinamento de Rumble Friends aqui pra evoluir O Verde está quase 100% Beleza Então, uou Que monstro Quero ver você vencer esses dois monstros agora, poderosos Já que você evoluiu Vamos testar sua força Cara, esse monstro aqui é muito grande Ele não parece com nada de players que a gente já viu Cara, lógico que ele lembra Olha aqui, ó Os players que tem uns narizões aqui E fazem academia Claro que parece Ai, meu Deus do céu É, galera Agora parece que aumentou a dificuldade aqui do curso Que eu tô fazendo pra passar Ai, meu Deus do céu Tá aqui Caramba Boa Peguei ele Caramba Olha só Eu já tô começando a destruir ele Você tá vendo ali, ó Vermelhão Exatamente Como você ficou mais forte Agora você tem a capacidade de meio que rachar Meio que esses monstros no meio, entendeu Vai lá Eu quero ver Vai Eu vou tentar rachar esse no meio Vai Uou Cara Eu tô muito forte Nem parecia, velho Tá, pera lá Vamos testar com esse daqui de novo Cuidado, viu Grandão Eu vou fazer o seguinte, ó Coloca Coloca bastante aí, ó Pode colocar bastante Isso Exa Tá bom Tá bom já Eu vou ver, cara Desafio Ó, tudo bem Desafio, desafio Eu vou atirar em todos ali Pra chamar a atenção deles pra mim, galera E aí Eu vou tentar depois usar a minha bomba de escape Caso eu precise, né Vamos lá, ó Primeiro tiro Acertei aquele lá Segundo tiro Dá licença Aquele lá também Tiro E pronto Chama a atenção Dos rapazes ali, ó Pronto Opa, com licença Aquele cara é inalvejável E pronto Galera, eles tão vindo pra cima de mim Tudo bem Eu vou juntar eles aqui, viu Vermelho Meu Deus do céu Vermelho, eles são muito fortes Vermelho, eles são É, eu, eu, se eu fosse você Eu não teria feito isso não Vermelho, eles são muito fortes Boa sorte Uh Deu certo Meu Deus, deu certo Eu sou a invenção, vermelho Essa bomba de escape Que joga todo mundo pro alto, galera Dando poder aqui pra mim conseguir Ter evasão Conseguir sair, né Da, da Do perigo, galera Que massa E acabar pegando um por um No mano a mano Galera Ah, não Eu vou ser o mostro mais forte De Rainbow Friends agora, filho Vai, vai Toma Isso, tem um porém, cara Eu só tinha uma bomba dessa, tá Você usou agora e tudo mais Mas tudo bem, né É... Caramba Ferrou, mano Ferrou, mas pera lá Tá dando certo Eu vou conseguir Acabar Com todos eles Caramba Corrigindo você, cara Ainda falta um aqui Pode ficar tranquilo, meu cara Pode ficar aí Tranquilo, meu querido Porque eu acabo facilmente Com esse monstro enorme Tudo bem, cara Olha só Eu não queria fazer isso Mas agora Eu acho que você Preparado Eu consegui preparar você Pra conseguir a sua Última forma A forma mais poderosa Que existe Do Grey Eita, pega Pera lá Calma lá Tem outra forma Além dessa daqui Eu achei que essa daqui Já era a forma Perfeita dele Cara, olha só Óbvio que não, né Primeiramente Você vai ter que passar Por um teste aqui, ó Coma Meio que essa orba aí, ó Isso aí vai te dar O poder de expansão Entendeu? E depois Eu vou te jogar aqui Um poder que vai Deixar você ficar Mais poderoso ainda Caramba, galera Tudo bem Eu acho que eu vou Confiar no Vermelho, né Ele tá fazendo isso aqui Pelo meu bem e tudo mais Só que são os testes aqui Parece ser um remédio Uma pílula Que vai me deixar mais forte Tudo bem Vamos lá Eu vou engolir isso daqui Em 3 2 1 E Uau 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 Não, não, não O que é que você Cai Minha melhor invenção Até agora Caramba É uma pílula de poder Olha só Como que eu fiquei Inclusive As minhas mãos Parecem ser de guerra Também Eu tenho Meio que Maçãs de batalha Exatamente isso Olha só E o melhor de tudo É que agora Você consegue Empunhar Uma bio-arma E também Você consegue Ganhar os seus Poderes Aqui, né Fora que você tem Um novo estilo de ataque Que é o que você consegue Fazer uma rotação Caramba Que massa Pera Olha isso Não, você viu isso Eu consigo carregar Um poder, galera Lá de trás Você vira tipo Elástico Tipo boneco Do poço Mutante É um boneco Do poço Literalmente Mutante Pera Deixa eu ver aqui Minhas novas armas E tudo mais Ô, é cientista Coloca aí aqueles Iron Golems lá De novo Pra me acabar Derretendo eles Porque eu quero ver Esse poder Meu querido Olha lá Beleza Vai lá Boa sorte, cara Ele já colocou Bastante aqui, galera Eu quero ver Se eles vão aguentar Nossa, eu joguei Galera, já infectei eles Todos com as minhas armas Eu vou acabar eles Só com essa arma aqui Vai Pera Boa Juntei todos aqui, galera Agora deixa eu usar Os meus poderes E... Que? Que insano, mano Pera, deixa eu... Me mandar praquele lado ali Eu consigo relaxicar O meu braço Ao ponto, galera De meio que... Me jogar, mano Que bacana Cara, aí eu falei pra você Que você ficou forte, entendeu? Cara, eu fiquei muito forte Olha isso, eu vou jogar outra pedra Só toma... Só toma um pouco de cuidado Que você tá quebrando Nossa fábrica aqui, cara Com esse poder seu Foi mal, foi mal Peço perdão aí, viu? Ô, cientista Peço perdão Eu tô quebrando aqui Mas, cara É porque Eu tô com um poder Muito, mas Muito Forte Olha isso, cara Eu consigo me relaxicar Até o outro lado, galera Tá, mas era Era isso mesmo Então, ô, cientista Na verdade Eu deixei você forte Só que, assim Esses monstros que você Batalhou aí São do nível 2 Agora sim Você vai ter que batalhar Contra monstros poderosos Igual você Boa sorte, cara Boa sorte Olha o tamanho Desses monstros, galera E eles também tem poderes Tá, cara Eles também tem poderes Ai, eles acabaram Me congelando Eu tô congelado Eu vou usar o meu poder E eles Calma lá Mano, acertei eles aqui Tudo mais Que poder que é? É um poder de sexto sentido Eu consigo ver aonde eles estão Apenas com, sei lá Os barulhos dele, não é mesmo? Exatamente, cara É um sensor Você, tipo, tem um sensor agora Entendeu? Caramba, que legal Tá, vamos fazer o seguinte, galera Vamos esperar que esse sensor passar Porque eu já sei aonde eles estão E tudo mais E eu vou usar o meu poder máximo Pra acabar com eles aqui, ó O rodofio É, eles me deixaram preso E tudo mais Cara, eu acho que você é mais forte No mano a mano, entendeu? É, eu tenho que ir mais perto deles Vai Ai, eles Agora que eles não deixam chegar perto Eu vou ter que usar meu poder De grapple Pera lá, grapple Calma Grapple Ai Vai Deixa eu segurar Fui Cheguei perto deles Vamos, galera Vamos Vamos Você viu isso Eu falei, cara Esse poder que eu te dei aí, ó Que você consegue Meio que usar um especial aí Sua mão fica maior É muito poderosa Cara, mas galera Que insano, meu Eu vou até coletar as almas deles aqui Porque eu acabei meio que com o meu sexto sentido E evoluindo Para a forma máxima Do green aqui de Ramble Friends No Minecraft, galera Cara, que insano E se vocês querem ver O Donizinho evoluindo Outro Ramble Friends Comenta aí embaixo Qual que vocês acham Que vai ser mais da hora E galera Esse vídeo Vai terminar por aqui Muito obrigado, Vermelhão Agora eu vou capturar Todos os players Beleza? Com certeza E leve para mim Para o meu laboratório Para a gente fazer mais experiências Tchau, falou Valeu, Vermelhão Valeu Gente, o vídeo Vai terminar por aqui Um beijão Até o próximo Não esquece de deixar o like E também de passar No canal, galera Do cientista Paulinho Aí do Vermelho É nóis Valeu Eu estou ago Eu estou a agora Eu estou a agora Eu estou a agora Para mim